Oi gente linda do Brasil e do mundo, o vídeo de hoje é um vídeo quentérrimo. Eu vou falar aqui do show de cama da mulher brasileira, que é conhecido no mundo inteiro. Como é que esse show de cama do brasileiro é recebido pelo mundo gringo, pelos alemães, por exemplo. Né minha gente? Hoje eu tô afiada. Me chamo Vivian Pozo, sou coach de relacionamento e o meu forte é relacionamento entre brasileiros e alemães. Se não é inscrito no meu canal, se inscreve, adiciona o sininho pra você não perder as notificações e deixa o seu like, amigo. E se você tem aí aquela amiga, né, que tá aí louca pra casar com um gringo, né, que tá aí no mundo virtual, que precisa dessas dicas maravilhosas que eu dou aqui no meu canal, compartilha esse vídeo com ela que eu tenho certeza que ela vai amar. Pra você que tem aí o desejo, o sonho, a meta de conhecer um amor gringo, eu quero te convidar a fazer parte do meu grupo lá do Telegram. Somos aí, são mais de 120 mulheres super ativas no mundo virtual. Eu tenho certeza que será o primeiro passo em direção ao seu amor gringo. Minha gente, né, mulher brasileira, né, em primeiro lugar, né, quem tem uma famosa mulher brasileira, né, que no mundo inteiro eles acreditam que a mulher brasileira foi educada pro sexo, né, são muito eróticas, boas de cama, né. Eu diria que isso aí tem um mito e tem muita verdade nisso, né, toda mulher brasileira que esse vulcão na cama, né, o que que é vulcão, aliás, né. Mas como é que é isso, né, como é que no mundo dos gringos isso aí é aceito, isso aí é absorvido, isso aí é desejado, né. Será que isso é tão importante pra eles, sim? Será que a maioria dos gringos que vão no Brasil buscar uma brasileira é realmente por causa desse tema sexo? Eu já respondo pra vocês que não. Porque existe muitos homens que buscam esse tipo de mulher, né, com essa aparência, assim, extremamente exótica, mas não necessariamente por causa do sexo. Eu diria até que muitos deles têm medo. Eu acho muito importante falar desse assunto porque eu, como você, sou brasileira. E realmente, no Brasil, isso vem da própria mulher. Muitas mulheres acreditam, vivem nessa crença que, através do sexo, elas conseguem muita coisa. Eu acho muito importante, eu diria até educativo, abortar esse assunto aqui no meu canal porque eu quero tirar a ilusão da mente de muitas mulheres e abrir os olhos dela ao mesmo tempo. Porque, realmente, a mulher brasileira, ela cresceu, né, com essa crença limitante, porque a gente ouvia isso, né. Então, realmente, não vou falar que eu também não tive relacionamentos na minha vida, tive fases na minha vida, que eu empenhava muito nessa parte, pensando num ex. E não vou falar também que eu não tive ex, em algumas situações, num relacionamento, por ser a famosa mulher boa de cama. Ai, Viva, você é boa de cama. Claro, querido, eu durmo até meio dia, todo dia. Não, brincadeira. Realmente, é uma arma poderosa, mas eu não quero que vocês criem essa ilusão, continuem alimentando essa coisa, não sou boa de cama, eu dou show de cama, eu vou conseguir isso, aquilo. Não, gente, isso não funciona, isso não existe. Porque o gringo que vai no Brasil procurar uma mulher e tá super focado no sexo, eu tenho certeza que você não foi a primeira e, com certeza, não será a última. Agora, tem muito gringo que sai do exterior pra ir pro Brasil procurar uma mulher pra se casar, que sim, que ele vai se sentir atraído pela essa performance quente, essa entrega, essa paixão, né, da mulher brasileira. Mas não é exatamente isso que ele está buscando. Isso é um complemento que, depois de alguns meses de casamento, já não vai ter tanta relevância. Isso é fato. E se falando de homem alemão, eu dou certeza pra vocês absoluta que a mulher que acreditar que vai manter um casamento feliz com o alemão, que ela vai ter tudo dele por causa do sexo, ela tá totalmente equivocada. É a maior burrice que a mulher pode colocar na mente dela. Você pode, sim, alcançar muita coisa. Ele pode até ficar super empolgado com essa questão do sexo, ao ponto de até te casar. Mas não só por causa do sexo. Tire isso da cabeça de vocês. É positivo? É gostoso? É. Se você é uma mulher quente, gosta de sexo, quer se entregar pro homem que você quer ele demais, que você tá apaixonada, a gente viva isso. Sexo é divino. Sexo é uma das coisas mais maravilhosas que tem. Sexo com vontade, com paixão e com amor é maravilhoso. Mas faça isso porque você quer. Claro, tem aí umas questões. Se um homem chega perto de você, principalmente seu gringo, e diz, nossa, minha ex era péssima, era isso e aquilo, não é legal ele falar isso, não. Mas você pode usar isso, sim, ao seu favor, né? Poxa, se ele falou que ela era péssima, é isso e aquilo. Quantos homens alemães falam que mulheres que não são higiênicas, que mulheres que não gostam de fazer sexo oral, que mulheres não gostam de fazer sexo oral nela, e isso e aquilo. Então, assim, se você é uma mulher mais aberta pro sexo, e um homem te conta uma coisa dessa, né? Não é conveniente ele fazer isso, não. Mas pega isso como uma arma que você vai usar. Aí você pode fazer o que a outra não fazia, né? Se ele não tá fazendo aquilo que, né, o oral em você que tá te agradando, né? É complicado. Mas a intenção é ser melhor, não é? Você quer ser melhor, você quer dar show, você quer ganhar esse homem. Então, você vai ter que fazer diferença na vida dele. Agora, eu sou a favor de você ir pro lado do armário só pra ganhar esse homem? Não. Porque é o seguinte, você fazer o que você quer, tá? Ou ser aberta ao sexo, a experimentar coisas novas, e você gostar disso é uma coisa. Agora, você se sentir na obrigação de fazer coisas pra dar o famoso show de cama e ganhar o homem, depois você vai casar, você vai conviver com esse homem. Como é que você é isso? Você tá fazendo coisas assim que você detesta só pra ganhar o homem. Ganha? E aí? Depois que vem o dia a dia. Os problemas, né? Porque ele acordar com a cara amarrotada, roncar do seu lado, né? Te negar uma coisinha aqui, outra ali, os probleminhas do dia a dia. Você vai ter disposição de continuar fazendo isso? Não, não vai ter. O que vai acontecer? Ele vai ficar decepcionado. Ah, que você no início era assim, seria outra. E se ele é um homem que valorizou o sexo, querida, sexo de boa qualidade, que é relativo, tem demais no mercado. Eu digo pra vocês, mulheres aqui do Osteuropa, nossa, tem mulher aqui, elas fazem tudo, tudo por dinheiro, tá? Eu sei de casa aqui que homens me contavam que mulher deixava eles até enfiar a mão dentro delas, né? Mas eu tô falando de mulher interesseira realmente. Então eu tô falando o seguinte, não foquem nessa questão do sexo. Por quê? Vocês acham que vocês são boas demais? O passo de bom pro melhor é sempre muito pequeno. Vai ter uma mulher boa? Vai ter sempre uma mulher muito mais boa, porque o ser humano é ilimitado. Não foque nessa questão. Eu tinha um amigo muito sábio, que infelizmente não tá mais entre a gente, que conversava comigo muito abertamente. E eu com ele, sobre esse assunto também. E ele me aconselhava muito, porque ele era um homem muito sábio, sem viver. Cuidado, quando você conhecer um homem, que você quer um relacionamento sério com ele, duradouro, não vai dando tudo de si sexualmente pra esse homem, porque você pode assustar esse homem. Esse homem pode casar com você, mas ele vai ter medo de depois ele não conseguir te sustentar. Gente, eu não vou mentir pra vocês. A possibilidade de você encontrar aqui, em 20 homens, 20 homens espetaculares na cama, é muito menor do que no Brasil. Isso é fato. A mulher tem que falar que isso é mentira, que vem aqui debater comigo. Isso é fato. É porque são ruins de cama? Não. Eles são diferentes da gente, porque o sexo pra eles não é tão importante. Então a performance é outra. E no dia a dia, quem tá querendo ficar pendurado em cima do outro? Tem dia de trabalho, vem filho, então não é assim. A prioridade sexual, que ela é muito menor do que no Brasil. E o que essa pessoa falou comigo, esse querido amigo, realmente muito sabe o porquê. Você vai, se vira do avesso, faz tudo aquilo. Ah, você pode assustar o homem, sim, porque ele pode achar que ele não vai te sustentar a longo prazo. Já aconteceu isso comigo, de eu me dar toda ali do jeito que eu queria. Não foi da intenção de conquistar, porque eu nem necessitava. Mas uma pessoa falou comigo, um namorado que eu tive falou comigo, será que eu com o tempo vou conseguir, porque normalmente eu sou mais fraca com isso. Isso deixa o homem seguro com medo. Então cuidado com esse show de cama inicial. Sexo é gostoso? Sexo tem que crescer. E uma mulher inteligente, uma mulher sábia, ela pode ser a mulher mais gostosa na cama da face da terra. Mas se você quiser conquistar esse homem pra um casamento, você vai com calma. mesmo que ele fale, faz isso, faz aquilo, faz aquilo, vai devagar, não é? Eu não tô falando pra você dão de virgem, mas eu tô falando pra você ir com calma, não ir dando de tudo de você. Eu tenho meu melhor amigo, ele casado com uma mulher da Georgia, né? É uma parte da, perto da Rússia. Linda, maravilhosa, casou virgem ela, porque ela é muito assim, religiosa. Esse homem, ele é apaixonado por latex, né? Ama. E sapato. Ele compra 300 sapatos pra ela, se for o caso. E roupa de, ele não mostrou na casa dele, ele tem um cômodo cheio de roupa de latex. E ela fazia no início do casamento, isso pra agradar ele, embora ela seja muito linda, vestida com aquilo, mais do que isso, ele não queria. Ela de repente parou, que eu não vou fazer mais nada disso, que você precisa disso, que você não é normal, e todo casamento vai por água abaixo. Eles vivem junto, por causa do financeiro, por causa das crianças. Vida sexual, não existe. E esse tipo de mulher, que vem desse lugar, elas até liberam o homem pra ir, pra um prostíbulo, né? E ele pode, ela só não quer que ele fale o dia, e a hora que ele foi. Ela prefere liberar o homem pra ir pra um prostíbulo, do que vestir um latex pra ele. Então, o que eu tô querendo dizer pra vocês, que no início, vocês podem até fazer um montão de coisa, e depois, vocês vão ser consequentes nisso? Por isso que eu digo, vocês colocam muito defeito nos homens, mas a gente também comete muito erro, né? Então, você vai manter? Aí eu vou fazer massagem no pezinho dele, todo dia, porque ele adora. E depois, você vai fazer isso a longo prazo? Não custa nada, se fazer massagem no pé dele, né minha gente? Mas assim, o que é bom hoje, tem que continuar sendo bom amanhã. Então, cuidado com essa questão do sexo. O que é que for rapaz? Então, você acha que no primeiro dia, que você tá, né, que a mulher já tem esse contato com o homem, ela já tem, ela deve se entregar? Bom, isso é muito relativo, né? Porque aqui não é canal de trouxa, mas nem canal de virgem, como eu já falei. Então, assim, depende muito da situação. De repente, você tá no virtual já um tempo com o cara, você é do tipo que já mandou um nudes, não é a minha praça, né? Mas já fez, né? Então, você não vai dar de virgem. Agora, se o cara tá indo virtual, é um cara que te super respeita, né? Que nunca exigiu um nudes de você, você vê que é um cara assim, mais na dele, deixa rolar naturalmente, mas não vai pulando em cima dele, arregaçando a calça dele, dando ele no boquete dentro do táxi, não, né? Minha gente, não faça isso. Então, assim, menos é mais. Uma mulher, ela tem muitas armas poderosas, e uma das armas que a mulher sábia tem, é o jogo de sedução segredo, sempre ter alguma coisa debaixo da manga. Até no lado sexual tem que ser isso, eu juro pra vocês, eu tenho 14 anos que eu tô com meu marido, esse homem nunca vai se entediar comigo, nem no dia a dia, e nem nessa parte. Jamais, eu sou uma mulher que eu me cuido, eu sou muito limpa, eu sou muito assiada, ele me vê erótica, até num terninho, vestidinha, tá? Porque a gente tem esse gingado, mas tem que fazer isso com sabedoria. Eu tava vendo um bate-papo das meninas lá no meu grupo, né? Aí uma falou, nossa, todo gringo que eu conheci, ficava de cara, né, com o meu show de cama. Aí veio outro, eu falei assim, é, mas a Vivian fala que o show de cama não segura ninguém? E realmente não segura, porque se segurasse, eu tinha segurado o meu milho alemão. Aí, ela se virou de cabeça pra baixo, espero que ele tenha enchido ela de presente, pelo menos, né? Mas não segurou e não vai segurar, porque esse tipo de coisa tem de uma gente sexy, é a coisa mais entediante no mundo hoje em dia. Porque hoje em dia tem gente que abre mão, por causa da pandemia, aprenderam isso, de ter sexo pessoal pra ter virtual. Porque tem muito homem que acha isso mais interessante. Ter uma mulher linda, perfeita lá do outro lado da câmera, com uma lingerie maravilhosa, sem ver tudo, do que ter uma mulher ali em cima dele, ali suando em cima dele, ainda estressando ele depois do sexo. A vida está assim, eu converso muito com as pessoas de todas as idades, entendeu? A vida é cor de relacionamento. É, cor de relacionamento, cor de tudo, né minha gente? Olha, vou começar a cobrar, tá? Pois é, então assim, o show de cama ele é bom, ele é maravilhoso sim, mas cuidado, cuidado. Decida na sua cabeça, você quer um amante, um pagante, ou um marido. Se você quer um cara que paga as suas contas, né? Que te encontra aí de vez em quando, vai no Brasil uma vez por ano, te banca aí lindinha, pra você ficar aí, e ele precisa desse show de cama, dê querida, dê de responsa, mas dê direito. Agora, se você quer um marido, cuidado, cuidado com esse show de cama, porque o tiro vai sair pela culatra. Não acredite vocês, que vocês vão ganhar um homem de qualidade, homem distinto, homem de negócio, homem que tem uma vida social, fina, por causa de sexo, porque sexo você não vai fazer na mesa da sociedade, você não vai fazer o tempo todo quando você tiver um filho, não vai ter. Então, tem que ser outras coisas que vão agregar esse relacionamento. Dê o seu show de cama, no momento certo, na hora certa, e na quantidade certa. Espero que vocês gostaram do bate-papo de hoje, minha gente. Isso foi top. Um beijo no seu coração, que Deus abençoe a sua vida, como um todo, e tchau.